Hiroshima, 1976 Hiroshima, fins de julho de 1945 A vida era normal nesta cidade de 250 mil habitantes E que até então tinha sido bombardeada apenas uma vez, sem grandes problemas Hiroshima era famosa em todo o Japão por suas ostras e seus mercados Mas, no resto do mundo, pouca gente tinha ouvido falar deste lugar Até que no dia 6 de agosto de 1945 Numa manhã clara e de sol, exatamente às 8 horas, 15 minutos e 17 segundos Teve início ali uma nova era A Era Atômica Estas são as ruínas do único prédio que resistiu à explosão da bomba atômica No dia 6 de agosto de 1945, em Hiroshima Elas representam a tragédia e o horror da guerra total Estão no Parque Nacional de Hiroshima Junto com o Museu, a Chama Eterna e o Monumento às Vítimas da Explosão Nesta urna estão os nomes de 80 mil pessoas que morreram no instante em que a bomba explodiu Nela está a seguinte inscrição Descansem em paz, porque jamais cometeremos o mesmo erro outra vez Devastação total A cidade inteira tinha sido destruída A explosão, que durou apenas um milésimo de segundo Criou uma bola de fogo mais quente do que a superfície do Sol Foi como se o próprio Sol tivesse se aproximado da Terra por uma fração de segundo No local da explosão, 500 metros acima do solo, não houve som algum O clarão foi visto a centenas de quilômetros da distância E derreteu a retina de todos os que olharam O asfalto e o aço pegaram fogo como papel 80 mil pessoas morreram no instante em que a bomba explodiu Depois, a cidade ficou coberta por uma nuvem negra Que se desprendeu em forma de chuva E mais 100 mil pessoas foram feridas Ou deformadas pela chuva negra Três dias depois, 9 de agosto de 1945 A segunda bomba atômica foi lançada em Nagasaki Em Nagasaki, a bomba caiu a 5 quilômetros do alvo Destruindo apenas um terço da cidade E matando de uma vez 35 mil pessoas No total, em Hiroshima e Nagasaki 300 mil pessoas morreram ou ficaram seriamente feridas A bomba atômica matou com o calor Com a explosão e com a radiação E a radiação era uma arma desconhecida As vítimas dos raios rama pareciam perfeitamente normais Mas não sabiam o que tinha acontecido Assim, de repente, caíam mortas Em Hiroshima, quem não tinha morrido Estava esperando a morte Muitas vítimas de Hiroshima fugiram para Nagasaki Onde foram bombardeadas de novo Não houve pânico quando a bomba explodiu Os sobreviventes estavam esterrecidos E perambulavam entre os destroços e cinzas Muitos simplesmente caíam mortos Outros se atiravam nos rios Com o corpo em chamas E mortos de sede provocada pela radiação Metade de todos os médicos de Hiroshima Morreu na explosão Ainda assim, 10 mil vítimas eram atendidas Num hospital improvisado Todos os dias, morriam 2 mil feridos Que eram enterrados em grupo Mas, de quem foi o erro? E será que os líderes que decidiram jogar A primeira bomba atômica sobre Hiroshima Consideravam isto um erro? Eu não gosto desta arma Disse o presidente Truman na conferência de Potsdam Mas, se for para salvar milhões de vidas Não faça objeções Os cientistas que fabricaram a bomba Enrico Fermi Robert Oppenheimer Arthur Compton E Howard Uri Estavam convencidos De que se os alemães ou japoneses Conseguissem uma bomba atômica Não hesitariam em usá-la O ultimato aliado para a rendição incondicional do Japão Foi recusado pelo gabinete japonês Que dias antes Havia recusado uma proposta semelhante Do próprio imperador Hiroito E no fim da lista de responsáveis O comandante da operação atômica O jovem coronel de 29 anos Paul Tibbetts Encarregado de lançar a bomba Sobre Hiroshima e Nagasaki Hoje, o general Paul Tibbetts Aos 66 anos É diretor de uma empresa de jatos executivos Em Ohio Nos Estados Unidos O senhor sente algum remorso ao lembrar que 80 mil pessoas morreram em Hiroshima Só no momento da explosão Não sei se remorso é a palavra certo neste caso Eu fico muito triste quando penso em tudo isto Sem dúvida que fico Muito embora tenha feito este trabalho Cumprindo ordens de meus superiores militares Eu também sou humano Eu tenho sentimentos como qualquer outra pessoa Mas, quero esclarecer Que o caso em si Não tem nada de pessoal Eu acatei minha missão Como uma coisa totalmente impessoal Afinal de contas Eu não declarei guerra ao Japão Não tinha qualquer responsabilidade direta A não ser como um cidadão americano Que como membro das forças armadas Havia jurado cumprir com o seu dever E assim Tentei apenas cumprir com o meu dever Da melhor maneira possível O fato de ter sido bem sucedido em minha missão Do ponto de vista militar Me fez sentir bem Mas, eu lamento profundamente A destruição e a morte Que ajudei a causar O senhor podia fazer uma recapitulação Dos acontecimentos que tiveram lugar Naquele 6 de agosto de 1945 Depois de quase 31 anos É difícil lembrar de todos os detalhes Mas, ainda me recordo bem de algumas passagens Nós embarcamos em nosso avião A uma hora da manhã Aproximadamente Hora da Ilha Mariana Partimos da ilha de Tinian Com destino a Ivojima Com a finalidade de encontrar lá Dois aviões que os escutariam Até o Japão Estes dois aviões Levavam instrumentos e observadores Que registrariam a explosão Da bomba sobre a cidade Quando partimos A bomba estava desarmada A parte final só foi armada Quando já estávamos voando Entre Tinian e Ivojima Quando apontamos o avião Para o local do lançamento Estávamos a 130 quilômetros de distância Quando chegamos a 50 milhas Ou 75 quilômetros mais ou menos De Ivojima O tempo estava maravilhoso Claro E podíamos ver a cidade Sem nenhum problema Uma área enorme Entrecortada de rios Tudo o que fizemos Foi chegar cada vez mais perto E sofrer com a espera Do momento em que a bomba Despencaria do nosso avião Escolhemos como objetivo Uma ponte sobre um rio Perto de um templo japonês Tínhamos instruções De não olhar para o local Da explosão Porque o clarão Poderia cegar temporária Ou permanentemente Uma pessoa Nós estávamos entretanto Preparados para isto Com óculos escuros especiais Já bem perto do alvo Fizemos uma última verificação Com os dois aviões de escolta Porque no momento Que soltássemos a bomba Seria emitido um sinal de rádio Este sinal de rádio Colocaria em atividade Os instrumentos a bordo Dos dois aviões Aparelhados para medir A explosão Especialmente Sua intensidade O que é que é que é que é que é? O que é 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 que é? Quando a bomba explodiu, sentimos nos dentes e na boca um gosto estranho, provocado pela radiação atônica. Viramos o avião mais uma vez para observarmos a cidade. Nós estávamos a 10 mil metros de altura e vimos aquele enorme cogumelo de fumaça. Era uma cena curiosa para nós. Em Hiroshima, a reportagem do Fantástico encontrou um sobrevivente, Mantaro Shimizu, que testemunhou a explosão. Todos os seus amigos morreram. Ele se salvou milagrosamente, mas passou o resto de sua vida no hospital das vítimas da bomba atômica. Seu Shimizu, onde o senhor estava no momento em que explodiu a bomba em Hiroshima? Eu estava mais ou menos a 2 quilômetros do local da explosão, caminhando por uma estrada perto de minha casa. No momento em que a bomba explodiu, eu não consegui ver nada, porque fiquei cego com o clarão. Depois, tudo ficou escuro, coberto por uma fumaça negra. Quando pude ver de novo, a cidade inteira estava destruída. O fogo ainda lavrava em alguns lugares. Eu estava estirado no chão, derrubado pelo impacto. E minha roupa estava também pegando fogo. Eu corri para um pequeno riacho perto de onde estava e me atirei na água. As pessoas que vi pareciam monstros, com a pele queimada e caindo, escorregando pela face. Eu não podia acreditar que estava vivo. Na cidade, centenas de pessoas se atiravam dos rios com o corpo em chamas. E bebiam toda a água que podiam com uma sede insaciável. Eu acho que se existe um inferno, deve ser o que vi. As vítimas de Hiroshima preferem se manter no anonimato. Mas, muitas vezes, não conseguem escapar de sua estranha fama. Mitsuko Yamamoto foi uma das 25 moças enviadas a Nova York em 1955 para fazer operação plástica. Hoje, ela está com 44 anos e tem uma filha de 15. Mitsuko fez 20 operações para esconder parte de suas cicatrizes. Ela sofre até hoje. Mitsuko tinha 13 anos quando a bomba explodiu, a 3 quilômetros de sua casa. Com a exceção de sua mãe, todo o resto da família morreu. As duas vivem hoje reclusas e já tentaram se matar várias vezes. O Dr. Saddamo Ishida trata das vítimas da explosão atômica há 18 anos e diz que 30 pessoas morrem anualmente em virtude da radiação que receberam. Dr. Ishida, quais as doenças mais comuns das vítimas da explosão atômica? Os problemas mais comuns são queimaduras, desfiguramento e radiação. Agora, depois de muitos anos, são muitos os casos de leucemia e câncer de um modo geral. Além disso, temos estudado os problemas genéticos causados pela explosão atômica. Hiroshima é a cidade mais americanizada do Japão. Suas lojas são modernas e no estilo ocidental. Aqui se vende de tudo. A população duplicou desde o fim da guerra. Meio milhão de habitantes. A única preocupação dos habitantes de Hiroshima com relação à tragédia é manter a paz. Assim, todos os anos, no dia 6 de agosto, milhares de japoneses se reúnem aqui, no parque de Hiroshima, para protestar contra as experiências atômicas. Aplausos 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 Aplausos